O que é que está acontecendo aqui? Parou, Juliana. Ela me atacou. O patrão vai decidir o que fazer, mas podem se preparar que ele vai gostar de inaugurar o pelourinho dessa forma. Estou pronta para o meu castigo. Ela merece, meu senhor. Ela nunca vai conseguir servir como eu. Nunca será capaz de agrada... Já tomei a minha ideia. Escrava-mãe Escrava-mãe